O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente está com inscrições abertas para o Prêmio Destaque Ambiental até 30 de abril. Serão contemplados projetos nas categorias Cidadão, Empresa, Organização Pública, Terceiro Setor e Instituição de Ensino. O regulamento do prêmio valoriza projetos que façam a diferença na vida da comunidade. Os projetos devem ser enviados pelo e-mail condemapiracicaba.com ou entregues na sede do Conselho no Núcleo de Educação Ambiental.